Olha só, enquanto você tá aí em casa pensando se vale ou não vale a pena chegar até aqui o pavilhão da Bienal pra curtir essa feira de móveis, já tem gente aproveitando já, ó, fazendo compras aqui. Inclusive a gente tá no stand da Módulo Móveis, que não é só isso, ó, você tá vendo aqui o dormitório e tal, tem uma mesa. E olha só o tamanho do stand, gente. Opções é o que não faltam pra você. Inclusive, vou passar um preço pra você, vem aqui, ó. Isso aqui é um bar Zenit com duas banquetas, bar em mogno, 572 mil cruzeiros. E você pode escolher o estofamento. Telefone aqui da Módulo Móveis é o 8159631, você pode entrar em contato com eles, perguntar mais sobre os produtos, tá? Mas não vai embora não, que a gente vai continuar aqui na feira.